Oi e aí amigos do canal tudo bem com vocês hoje vamos falar sobre compatibilidade aí das células Live PO4 do seu banco de bateria Live PO4 com vários inversores alguns amigos inscritos no canal me perguntaram tá se meu inversor é pé velha mencela gente eu tá compatível com as células aí Live PO4 que eu vi que tem uns fabricantes que de não compatível com o banco de bateria Live Live PO4 e aí pessoal qual seria a questão vamos falar na bancada sobre o que é que pode causar a incompatibilidade aí do seu banco de bateria Live PO4 com seus inversores vamos trazer exemplos aí de alguns e explicar o que é que leva a incompatibilidade com algumas marcas de inversores é isso que hoje você vai aprender aqui no canal mas antes te peço se inscreve no canal ativa o Sininho para receber as notificações para participar de salve com a galera e gostando aí da galeria de nossas vídeo aula sobre energia solar off-grid gratuito tá com o like tá com o like vamos ver a vinheta e vamos aprender aí no novo quadro sobre compatibilidade de inversores e banco de bateria Live PO4 vamos lá pessoal falar um pouquinho sobre compatibilidade dos seus inversores com as Live PO4 banco de baterias com as Live PO4 o que é que a gente vai falar sobre compatibilidade range de tensão e corte de tensão via BMS tá se você fala muito de range range né os power range não pessoal para quem é época do Power Ranger tem gente nova que não sabe nem o que é Power Ranger esse range aí de tensão é aí a variação da é a tensão de entrada é o nível de tensão mínimo e máximo que cada inversor tem onde é que você vai descobrir isso no manual que vem no seu inversor ou no datasheet que você pode baixar pela internet cada inversor o fabricante manda com um range de tensão com uma diferença da atenção mínima a tensão máxima e essa diferença aí dessas tensões é o range de tensão mínimo e máxima que ele aceita aí na entrada tem inversor que quando chega na tensão mínima começa logo a apitar dá um aviso depois de tantos apitos ele desliga tem inversor que desliga logo chegou na tensão mínima desliga logo e aí cada fabricante vai colocando aí o funcionamento do inversor de acordo com o seu projeto sobre a Live PO4 Live PO4 que que a gente tem que nós temos um range de tensão aí de corte bem baixo e isso às vezes provoca incompatibilidade com algumas versões do inversor isso vai prejudicar seu sistema sem ver se o não você só vai fazer um pequeno ajuste para que essa tensão fique no range correto por exemplo se você for trabalhar na tensão de corte da célula Live PO4 na tensão de corte mínima de 2,5 volts nós temos aí que num banco de 12 volts ou seja quatro celulazinha dessa em série nós iremos atingir as tensões mínimas se você descarregar até 2.5 10 volts e máxima de 14,6 volts isso para o banco de 12 se for no banco de 24 volts oito células a 2.5 volts você vai ter uma tensão mínima aí de 20 volts a máxima de 29.6 volts no banco de bateria de 24 volts e aí o que é que você vai fazer você vai ter que olhar o range de tensão de acordo com a tensão do banco de baterias esse inversor aqui e vai ser sorteado aí para os membros do canal agora no final do ano e depois vai ter mais sorteio ele tem um range de tensão tensão mínima 10.8 volts tensão máxima 16 banco de 2 volts aí você olha aqui peraí se eu trabalhar com 2.5 na tensão de corte eu vou chegar uma hora que meu banco vai estar com 10 volts esse inversor ele não suporta ele tem que trabalhar com menos 10.8 baixou de 10.8 ele entra em proteção ele tá fora do range de tensão mínima aí da Live P4 como é que resolve não deixe chegar 2.5 programa em seu sistema para que chegue descarrega no mínimo aí 12 volts por exemplo 11 aí você vai ficar dentro do range de tensão e tornar compatível com seu sistema off-grid você vai fazendo esse pequeno ajuste a range máxima aí 16 volts se utilizar até a carga na tensão máxima de cada célula que é 3.65 eu só vou atingir 14.6 então range máximo de 16 volts tá ok posso carregar aqui no máximo que o inversor não vai entrar em proteção mas não posso descarregar até a tensão mínima porque ele vai dar 10 volts e vai sair fora do range de tensão no mensel aqui no fabricante o range dele é até um pouco parecido mais uma cela de 12 volts a atenção mínima aí o range mínimo de entrada no de 12 volts é 10,5 volts ou seja também compatível com a tensão mínima da recomendada aí é de mínima para a cada célula Live P4 2.5 então você não pode descarregar descarga máxima profunda 2.5 porque vai baixar de 10.5 volts ele vai desligar vai entrar em proteção e a tensão máxima aí 15 volts ou seja vai chegar próximo mas vai estar dentro da range máxima basta trabalhar com a tensão de corte maior para que garanta aí o range mínimo já ele em 24 volts o mensel ele disse que vai de 20 a 30 20 como você sabe não vai tá porque vai vai estar aí no limite na verdade aí com 20 volts ele até funciona no sistema de 24 volts no de 12 não ele precisa de 10 e meio mas no de 20 ele trabalha com 20 volts mas tá no limite e a range máxima 30 ele vai estar aqui chegando no máximo 29.2 se colocar em 3.65 volts então e no de 24 ele já se tornaria totalmente compatível mesmo com a descarga profunda no de 12 volts não que ficaria abaixo do do que ele recomenda que é 10 e meio e no sistema com essa tensão de corte ia chegar a 10 nos outros inversores como é que você vai fazer você vai ter que consultar aí ou no data sheet no anúncio que você tiver comprando a tensão máxima e mínima e aí fazer esse cálculozinho do range de acordo com o banco e aí vai ver se ela é compatível não essa é a primeira compatibilidade ou incompatibilidade segundo nível de tensão do nível de tensão de entrada temos alguns fabricantes que também não recomendam mesmo estando dentro do range de entrada do range de tensão não recomenda trabalhar com a live p4 por quê que ela é ruim não o que que o fabricante tem medo você tem aí o sistema de proteção da bms que vai proteger cada célula individualmente e o próprio sistema para sobrecorrente o bms a bms vai vai proteger as células individual para não deixar elas passarem da tensão máxima mínima mínima individualmente e vai proteger o sistema como um todo para altas descargas e altas recargas fazendo o que o corte quando atingir aquele gatilho o gatilho de descarga ou gatilho de recarga por um exemplo aqui você pegou com sua bmszinha de 30 amperes que vem ali padrão vai ter a proteção a partir de descargas acima de 30 amperes se você drenou mais ela vai fazer o corte e o fabricante ele tem medo dessas interrupções bruscas de tensão do inversor que provoque algum dano inversor nós sabemos que pode ocorrer pode mas é uma coisa normal dos aparelhos tem interrupção de energia na entrada e é para eles serem calculados para aguentar esse tipo de interrupção tem que ter sistemas aí de capacitores de proteção de entrada para ele não danificar com simples interrupção porém alguns fabricantes para evitar problemas de de dizer a meu inversor queimou por causa disso aqui ele simplesmente desrecomenda ao invés dele melhorar o sistema de proteção ele desrecomenda por causa do corte da bms porém isso dá para ser utilizado normalmente no life po4 os cortes vão ocorrer com bms ou não em outro sistema também lógico com menos frequência no sistema que não tem sistema de proteção mas também vai ocorrer e se tiver que queimar vai queimar também o inversor mas alguns fabricantes fiquem cientes que para algumas linhas não recomenda por causa dessa dessa interrupção de proteção da bms deu para entender qualquer dúvida aí deixa aí nos comentários que a gente na medida do possível ou responde no comentário ou lemos no mínimo a gente lê e faz um vídeozinho nesse canal ou no canal energia solar fácil para responder a dúvida dos amigos chegou 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 meu povo salvezinho rapidinho você está esquecendo de dizer a cidade está tá preciso quero meu salve aí a o banco de memória aqui o banco de dados tá devagar tem que dizer ó eu que tal cidade tal estado alguns amigos eu converso mais às vezes eu lembro só que é muita gente aí o banco de memória aqui o banco de dados falha não esquece de dizer cidade e a né vamos lá quem foi quem foi vamos ver ver se é ricota vou pegar e fazer do outro já quer cair nosso amigo cabo apoiamento do canal e Ronen Sampaio foi o vencedor do último sorteio aí do chapéu de cursa que ele vai ganhar um inversor também ó o bichão aqui o é pedra tá aqui ó na caixinha para mandar na caixinha para vocês membro do novo canal vai ser o sorteio do inversor depois do inversor vai ter o produto que tá aqui também sim não que aí é segredo primeiro vamos ver o vencedor do inversor depois a gente faz o sorteio tem que não é membro se inscreve logo como membro vai lá um picolézinho 799 rapaz ajuda aí o canal que ajuda é para você já tem também quando essa faz grande abraço amigo eu vou nem também esqueceu a cidade o estado eu acho que é em São Paulo não sei se é Jacareí se errei não tem a culpa ver onde aí nosso amigo Rinaldo e Josiane também pediram o seu salvo lá em Natal Rio Grande do Norte nosso amigo José João Paulo é D'Aubra diz tá seis o mundo do salvo para de Tamal Lima lá em Horógio no Ceará e fez um grande abraço amigo grande salvo amigo Tamal Lima lá de Horógio Ceará nosso amigo Sérgio Ferreira e o irmão São Gonçalo Rio de Janeiro chegou garantiu seu salvo cadeira cadeira grande abraço Então, amiga, sempre junto, curtindo a audiência nos dois canais. Lá lá também no canal Energia Solar Fácil. Ultimamente a correria está grande, não deu para postar muito vídeo lá, mas sempre tem a aulinha técnica lá. Se inscreve também no Energia Solar Fácil, viu? Grande abraço, amigo Sérgio Ferreira, lá em Tribobó, no Rio de Janeiro. Nosso amigo Fernando, também lá em Governador Valadares. Grande salve, amigo Fernando. E nosso amigo Márcio Lima, da Chaga, também aqui. Seu salve, se eu estou do lado de... Não esquece de assistir os videozinhos que eu deixo aqui na tela final, ó. Dá uma clicadinha aí, se ajuda o canal clicando nessas aulas aí e relembra as aulas. Fazendo isso, se ajuda aí o canal. Dá uma clicadinha aí, vai... Clique, 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 clique.